Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Salles, vocês estão no meu canal, sejam todos bem-vindos. Bora lá para a abertura de caixa Jiquiti. Já abri aqui para adiantar, né? Esse aqui é o papelzinho falando que a minha caixa foi conferida mais de uma vez. Revista nova com os lançamentos da linha Candy. Bala de morango, olha só. Vou mostrar para vocês aqui o que veio e logo depois a gente faz um tourzinho pelas revistas, tá? Esse daqui é um flyzinho que vem para a gente que é líder, né? Poder estar fazendo captação de novos consultores. Vem bastante revista para a gente estar deixando com os futuros, né? Os novos consultores que entrarem. Aqui na caixa nós temos esse desodorante Aire, que foi edição de Dia dos Pais. Não sei se ele vai continuar. Eu espero que continue. Aqui tem essa trava para você espirrar. Tá vendo? Esguicho bom. Muito cheiroso, gente. Bem refrescante. Aquele cheirinho assim de banho tomado. Tomara que tenha mais dele. E saiu um precinho muito bom. Saiu acho que R$27,00 para consultor. O preço de venda sugerido é R$39,90. Mas eu acho que dá para vender até para R$49,90. Porque é muito legal. Foram quatro desses que eu pedi. Deixa eu colocar aqui para fora. Essas colônias aqui masculinas também estavam saindo com um preço muito legal. Eu acho que saia R$10,90 para a gente. Aí eu comprei malte e comprei chumps. Comprei duas malte. Três malte e duas chumps. Comprei dois desodorantes. Esses que são para mim. Porque fica sugestão também, né, gente? Às vezes você fala, mas eu não sei vender. Não tenho talento para venda. Gente, torna consultor para você comprar para você com desconto. Você não é obrigado a passar pedido todo mês. Então, sim. Você compra quando você precisa. Esse daqui foi o brinde. Tu passou e ganhou. Um batom. Forma de amar. Esse daqui foi o brinde. De dia dos pais. Que tinha os níveis lá. Eu ganhei nível 1. Uma caixa de sabonete. E esse daqui é o kit líder. Que quando você bate a meta, você ganha um kit. Então, tá vendo tanto de brinde? Só aqui foram um pós-barba, um sabonete unidade, um hidratante 220ml, um perfume da Julieta, um perfume de Ectielas e um Toy Story. E essas foram os pedidinhos desse ciclo. A gente ganha muita coisa, tá vendo? Não só o líder consultor também ganha muita coisa. Agora, vamos dar uma passadinha nessa revista aqui, pra gente ver o que tem de bom. Se tem promoção. O que dá pra comprar pra revender. Porque eu gosto de comprar e revender mais caro. Assim que ganha dinheiro. Gente, a revista tá linda. Olha esse rosa. É bem isso mesmo que tá dando no vídeo, essa cor. Bem assim, doce mesmo. Já gostei do precinho, ó. R$24,90. Kit com três, R$54,90. Com três, no caso... Nossa, muito bom preço, viu? Se comprar os três. Que é R$19,90 cada aqui. Mais R$24,00. Daria R$64,90. Dá R$10,00 de desconto. Vou pedir com certeza. Que aí que a linha tem o seu bonitinho barra, duas unidades. E tem um hidratante corporal de 100ml. É pequeno, viu, gente? Mas o preço não tá bom. Compensa. Larissa, nunca mais vem na promoção. Deluxe, preço bom. R$42,90. Vamos ver. Vamos ver que a gente gosta de promoção. Aí, esse Carlinhos Maia é tudo de bom, viu? Ó, Colônia Malte. R$89,90. Whindersson Nunes, R$49,90. Carlinhos Maia. Com a pulseira. R$49,90. E o Eliano com a pulseira, R$44,90. E eu não vejo muita vontade, não. De comprar esse aqui por causa de pulseira, não. Viu, gente? Eu não compro. Esse aqui sempre tá expresso. R$19,90. Fábio Júnior. R$27,90. É isso que dá pra comprar. Dá pra vender por R$35,00. Sabrina, R$29,90. Rebeca. Eu vou comprar muitos. Com certeza. Rebeca Bravanel, R$22,90. Esse aqui eu vou fazer estoque. Que aí depois eu vendo por R$35,00. R$22,90. Deve sair pra gente por R$11,90. Mais ou menos. R$12,90. Preço muito bom. O Zon, R$24,90. Também tá com preço bom. Mas até agora, assim, o que mais me agradou foi o Rebeca, viu, gente? Dessa vez o óleo que tá na promoção é esse daqui, o de amêndoas doces. Pra mim ele é o mais cheiroso. R$49,90. R$23,90, Mônica. Magali e Cebolinha. O Cebolinha vai esgotar rápido. Com certeza. Porque ele vendeu tão bem. Barbie, R$25,90. Ó, leva mais de dois. R$19,90 o Minions. Isso também compensa. Esse aqui é tão gostoso. R$17,90. Ó, batom. Mate delas. Tô ficando doido. Eu li Mate delas. É desta página. R$15,90. R$34,90 a máscara de cílios. R$23,90 a caneta delinhadora. Ó, esmalte R$8,90. Tá com preço bom. Lançamento aí, né, gente? Sense. Tenho certeza que vai ser um sucesso essa linha. Hidratante. Sabonete de verbena. Ah, não. Esse aqui é o lançamento de aluiveira. Acho que vai ser bom, hein? Olha que legal. R$4,19. Preste promoção. Se levar mais de três, R$3,99. De verbena. Esse daqui, ó. Ó, vai vender muito também. Flores. R$23,90. R$21,90. R$17,90. Antitranspirante. Esse aqui sempre tá na promoção. Lia Fio também. Tá na promoção. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, se ainda não for inscrito. E até a próxima. Aqui, ó. R$23,90. Os de 220 ml. Também tá com preço bom. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.